Oi, gente! Trouxe aqui pra vocês duas personagens incríveis. Uma delas vai ser a Wanda e a outra vai ser a Agatha. Elas vezes são feiticeiras, né? No último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, apareceu a Agatha, que é um personagem que eu ainda não conheço. Fiquei super curiosa quando aparecer essa personagem. Você não é minha vizinha. E aí, na Thumb, tem o nome vilã. Então, pode dizer que elas não se dão muito bem. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem essas personagens, o que vocês acham delas. E me indica mais vídeos pra trazer aqui no canal. Toc, toc. Olá, querida. Sou a Agnes, sua vizinha da direita. Minha direita, não sua. Oi, meninos. Ela aparece na série da Wanda, então, né? Me perdoe por não vir mais cedo, dar as boas-vindas à vizinhança. Ela parece legal. Agnes, salvou minha vida. Vamos? Oh, é claro. O diabo está nos detalhes, não é o único lugar em que ele está. Oi, Agnes. Ela parece ser muito legal. Obrigada. Ninguém controla. Eu vou ficar bem. Só. Vamos com Agnes. Ah. É a tia legal. Ela veio aqui porque estamos todos... Será que ela é uma espiã? O cara ia falar, mas ela interrompeu. Eu estou aí com medo? Eu estou começando a acreditar que nada faz, sabe, sentido. Não acha que talvez seja o que você merece? Toda hora fica trocando as coisas porque não está satisfeita. Você não devia falar. Wanda, Wanda. O nome é Agatha Harkness. É um prazer finalmente te conhecer. Agatha Harkness. Você é uma bruxa? Não achou que era a única garota mágica na cidade. Achou? Eu sou uma bruxa. Ainda assim traiu o seu coven. Eu não violei suas regras. Elas simplesmente se dobraram ao meu poder. Eu fui tão paciente. Esperando que revelasse sua verdadeira forma. Seus filhos e o Visão. Toda essa vida criada por você. O Visão fica outra coisa, né? Como humana. Sério? Ela não é boa? Nossa! Ela matou todo mundo sem dó. Então essa é a diferença entre elas duas? Não pode vencer, mas o poder não é o seu problema. É conhecimento. Olha o que ela tá fazendo com a banda, né? E definitivamente não é minha amiga. E eu quero você. Tira o meu louco, cara. Olha daqui. Absorvo o poder de quem não merece. É uma coisa que eu faço. Foi divertido brincar de faz de conta por um tempo, não foi, Vanna? Tá na hora de ver uns episódios repetidos. O que foi que disse pro seu irmão falso? Que você só se lembrava da sensação... A sensação de se sentir vazia, sozinha. Seja bem-vinda. Em um vazio infinito. Está tudo bem. Então quer dizer que essa mulher apareceu aí pra atormentar a banda. Eu sou você que eu sinto. Poucos. Não parece. Ih, aconteceu alguma coisa com o vídeo. Vamos lá, recapitulando. Pais mortos, irmão morto, visão morto. Nossa. Me dê o seu poder. E eu irei corrigir as falhas do seu feitiço original. Nem mesmo você jamais voltará a sentir... Ah, agora eu acho que eu entendi a última cena do outro vídeo. Ela praticamente destruiu tudo. Só que agora faz um pouco mais de sentido. Mas talvez não seja a explicação. Ela já está muito cansada. Se sentindo muito mal, muito triste por ter perdido todo mundo que ela amava. Aí vem essa mulher. E fica no ouvido dela toda hora. Você perdeu todo mundo. Me dê seu poder. Que eu vou conseguir reverter tudo. Trazer todo mundo de volta. E quebrar aquilo que você não conseguiu consertar. Aquilo que você não conseguiu controlar. E por isso que ela explodiu. Será que faz sentido? Você ligou sua família a esse mundo distorcido e agora um não pode existir sem o outro. Salve o Westview ou salve sua família. Você tem mais. Eu quero... Meu bem nessa hora aí. Eu quero tudo que é seu. Sério. Isso são lunas, Wanda. Num determinado espaço. Apenas a bruxa que as traçou pode usar magia. Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga. O que eu devo fazer? Quem eu sou? Meu Deus. Você não sabe o que fez. Vai precisar de mim. Se eu precisar... Espera. Espera. Eu sei onde eu te encontrei. Tudo perdido. Transformou ela em boa? Agress, por favor. Se acalme. Agress. Por favor. Risada de bruxa mesmo, né? Então, essa personagem aqui é vilã. Não sei, mas parece que ela era do bem. E aí tem um lado dela mal, que é despertado às vezes. Tem uma cena aqui que ela matou todo mundo, sem dó. Só que no início parece que ela tava tentando resistir, né? E ela falou assim, ainda existe um lado bom de mim. Próximo vídeo, mais recente. Ela tirou tudo de mim, da Agatha também. Quem é você? O que aconteceu com você? Tudo bem, Agress? Você não parece a mesma. Ela tá morta mesmo, não tá? Ah, sem a menor sombra de dúvida, ela tá morta. Eu abri um Darkhold. Eu tenho que fechar ele. Foi esbarcada. Pelo quê? Alguma coisa grande. Que pesada. Hum, então ela não morreu aqui. É assim mesmo que você se enxerga? Você morou aqui a sua vida toda. Não é verdade? Agnes. Vai pra casa, Agnes. Eu tô em casa, chefe. Achei que você virasse abóbora longe de casa. É, eu viajo. Eu conheço o mundo. E pra onde você já viajou? Entrei na rua errada. Me perdi. Na cidade em que você cresceu? Olha só quem ela encontrou. Alguém que você feriu. Isso... Isso não é um carro. Ok. Tá tudo bem. É, ela tirou seu controle. Ninguém sai. Wanda não nos deixa nem pensar nisso. Parece que ela tá ficando louca. No controle? Onde está? Escarlate. Aquela bruxa se foi. Deixando você presa num feitiço distorcido. É a Wanda. É tudo. A Wanda. Quer que eu venha de lá outra vez? Você tem que parar. Tá na minha cabeça. Eu sou Wanda. O quê? Nada disso sou eu. Eu tô ficando muito confusa. O que que é isso? O que eu tenho feito esse tempo todo? Basicamente tem sido uma boa vizinha. Um pouquinho relaxada com os seus limites. Você não tem sido a mesma nos últimos dias. Como se estivesse obcecada por crimes reais. Tem uma alma maligna nelas. Um lado mau e um lado bom isso. O que é isso? O que é isso? Ótimo. Essa mulher que controla ela? Meu Deus. Parece que é essa mulher aí mesmo. O livro não foi retirado. Ele foi roubado. Três anos atrás. Mas temos várias outras edições na sessão de ciências naturais. O que é isso? O que é isso? Foi tudo destruído. Até a última edição. Os livros? Será que é os livros pra desfazer os... Feitiço? Eu não sou a única que quer ver você morta. Que quer ver você queimar. Meu Deus. E se eu esperasse e observasse. Agatha Harkness. Traiu o seu coven. Mas eu vou contar pra elas onde te encontrar. Quem? Especificamente. Ah, ela fugiu do lugar dela. Às sete de salém. O caminho das luxas. Muita informação, meu. Eu quero que você me leve lá. Não é a primeira vez que a sua família bruxa atrai você. Você roubou o conhecimento acima da sua idade e posição. Praticou a mais maligna das magias. Onde é que a gente acha um coven? Onde você estiver, um coven existir. Eu vou atravessar o caminho. O caminho é uma sentença de morte. Essa série parece incrível. E cadê o seu poder agora? Depois de todos estes séculos, Agatha Harkness vai encontrar seu desfecho, afinal. Juro! Chega de mentiras! Chega aqui sem coração. Hora de reabastecer. Você não tem coração. Sim, eu tenho. É negro. Ah, tá. Ele pode por você. O caminho te dá aquilo que você mais quer. Se conseguir chegar ao fim. Família é pra sempre. Meu Deus, agora sim eu acho que eu entendi. O que eu percebi é que essa personagem, ela meio que se revelou durante um tempo. Ela era uma boa amiga, tava com sales pra Wanda e tal, vivia na casa dela. E do nada ela se revelou, começou a falar coisas ruins pra Wanda, ficar mal e tal. Eu acho que ela queria ficar forte, mas no início eu achava que era por inveja mesmo, sabe? E aí no decorrer do vídeo parece que a Agatha tava sendo influenciada por outra mulher. E aí ela começou a meio que ficar louca, né? Pensar várias coisas ruins. Parece que ela não queria fazer aquelas coisas pra Wanda. Mas alguém colocou na cabeça dela que a Wanda fez mal pra ela. Eu não sei se entendi certo, mas realmente essa personagem é uma grande vilã. E ela e a Wanda são muito fortes. Elas têm muito poder. Mas não sei qual da Juiz que é a mais forte aí, na sua opinião. Qual da Juiz é a mais forte? A Agatha realmente é uma vilã? Ela tá se fazendo de vítima nesse segundo vídeo? Ou ela é mal mesmo? Deixa seu like se vocês gostaram desse react. Eu vou ficando por aqui. Tchau!